E antes de iniciar esse vídeo aqui, Unidos Pelo Cruzeiro, só quero pedir o apoio de vocês aí para estar se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e para aqueles que já são inscritos para estar deixando aquele like no vídeo aí que fortalece muito aqui o canal Unidos Pelo Cruzeiro e não se esqueça de ativar o sininho de notificação toda vez que um vídeo for postado aqui no canal Unidos Pelo Cruzeiro vocês estarão sendo notificados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro É o Cruzeiro então de folga nesta quinta-feira, retomada dos trabalhos amanhã na toca e a preparação começando para este jogo de terça contra o Remo em Belém para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil De olho no beat, porque o Cruzeiro tem três atletas ainda para serem regularizados é um processo que demora mais porque depende de transferência internacional Aí o torcedor pode perguntar, mas eles estavam sem contrato Mas mesmo assim, depende deste processo que é feito no sistema TMS da FIFA Então isso vale para o Rafael Silva, que esteve por último no futebol chinês Para o Luvanor Henrique, que esteve por último no futebol da Arábia Saudita E para o Leonardo Paes, que esteve por último no Montevidéu Wanderes do Uruguai São os três aí que vão ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano Os outros já regularizados, goleiro Gabriel Mesquita, o atacante Jajá, o zagueiro Zé Ivaldo E também os que já estrearam com a camisa do Cruzeiro, o Neto Moura volante, o Rodolfo centroavante Então o Paulo Pessolano vai ganhando aí opções para esta sequência da temporada Agora, claro que a outra janela só se abre no mês de julho Mas quem estiver sem contrato, um contrato que se encerrou até o dia 12 de abril Ou que teve rescisão, esses jogadores estão aí no mercado Claro que temos opções e é mais difícil se achar Mas se aparecer algo, por que não, o departamento de futebol do Cruzeiro vai trabalhar Mas pelo momento atual, o Cruzeiro começa a Série B, já começou a Série B com este elenco realmente E eu até comentei isso, Alexandre Simões Que foi talvez o jogo que o Cruzeiro tenha o maior número de desfalque contra o Brusque E aí a vitória se torna ainda mais importante diante de tudo que aconteceu Porque poucos reforços estavam regularizados e além disso muitos atletas no departamento médio E os dois meias principais, que viam o Canezinho e o João Paulo E o Cruzeiro perdeu todo mundo nesta tacada, além disso o Vitor Hock E o Daniel Júnior E o Daniel seria até uma opção de repente para a questão do João Paulo e do Canezinho Porque na base ele já jogou ali E tem um outro ponto, né Samuel, que neste jogo foi diferente também Talvez tenha sido a partida em que o time do Pessolano entrou em campo com a maior pressão psicológica Muito, porque teve a perda do título mineiro, mas abalou pouco o torcedor Mas aí foi o início de um processo que vem com a estreia na Série B com derrota E a situação do Vitor Hock Então foi uma pressão muito forte que o time do Pessolano não sofreu ainda nessa temporada Conseguiu os três pontos, isso era fundamental até para poder respirar Tem uma semana para se preparar para este jogo contra o Remo Que é também fundamental por tudo que a Copa do Brasil representa Principalmente para o Cruzeiro do ponto de vista financeiro Exatamente, agora vamos aguardar o que vai fazer então o Paulo Pessolano para este compromisso Como teve um tempo aí para recuperar todo mundo E claro, ele fica ali de plantão no departamento médico Para saber com quem ele poderá contar desses jogadores que estão se recuperando O Simões lembrou do Daniel Júnior Ele, a namorada, teve um aborto espontâneo Então desde o jogo contra o Bahia lá ele foi liberado na volta Ficou os últimos dias resolvendo essas questões familiares Mas agora já está tudo bem Tentando a família se confortar neste momento Para ele voltar às atividades Mas não deve ser problema, vai ser opção para o duelo contra o Remo Terça-feira lá em Belém Então a quinta-feira é de folga, Milton Amanhã tem a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2 Show de bola E aí E aí E aí E aí E aí